Essa última semana foi agitada em Portugal, isso porque o novo governo apresentou o programa com diretrizes para as próximas medidas no país. Uma delas é que o governo quer reverter as ações do pacote Mais Habitação, do governo anterior, anunciado por Antônio Costa há um ano. Luiz Montenegro quer desistir de impor limites ao aumento dos aluguéis e também das restrições ao alojamento local. O primeiro-ministro afirmou que a habitação é uma das áreas onde visa intervir rapidamente. E no programa do governo, lê-se assim, abre aspas. É determinação do governo revogar normas como o arredamento forçado, o congelamento de rendas, aplicando subsídios aos arrendatários vulneráveis e as medidas penalizadoras do alojamento local com uma contribuição extraordinária sobre o alojamento local, a caducidade das licenças anteriores ao programa Mais Habitação e outras limitações legais consideradas desproporcionais, fecha aspas. As medidas foram aplaudidas pelos proprietários e criticadas pelos inquilinos. A Associação de Inquilinos Lisbonenses mostrou-se preocupada e acredita ser um retrocesso. O governo pretende reduzir a burocracia, eliminar taxas e criar parcerias público-privadas para incentivar, então, a construção. O objetivo é resolver uma parte do problema da falta de habitação em Portugal, disponibilizando, então, edifícios públicos de forma quase automática no mercado, com o objetivo de atenuar a pouca oferta de habitações diante da alta procura. O estudo recente concluiu que os vistos gold foram, sim, um dos fatores que contribuíram para aumentar os preços das casas no país. Depois da entrada em vigor desse regime, que permite da autorização de residência a quem compra uma casa com um valor mínimo de 500 mil euros, houve, então, um aumento de 60% de imóveis vendidos por esse valor, se comparado ao mesmo período anterior, que sugere, então, a existência de uma distorção de preços para que casas fossem abrangidas pelo programa. O estudo afirma que, além dos investidores estrangeiros acabarem pagando mais caro pelas casas que custavam menos antes do programa, os residentes do país também foram arrastados pela alteração, uma vez que todo o mercado foi afetado. O economista responsável pelo estudo alerta que os vistos gold são importantes, mas não a única causa da subida nos preços. Ele evidencia o aumento do turismo com alojamento local e abertura de novos hotéis, o aumento da imigração e o regime de residentes não habituais, como outros fatores a terem em conta. A Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas revelou ao jornal Diário de Notícias que, para resolver o problema da habitação em Portugal, é preciso construir 45 mil casas por ano. Na opinião do presidente da associação, Manuel Reis Campos, as medidas que o novo programa anunciou vão ao encontro das necessidades identificadas. E quando forem colocadas em prática, segundo ele, será um forte estímulo à construção de habitação e, dessa forma, uma resposta mais ágil. Manuel Reis Campos afirma que Portugal necessita assumir medidas eficazes para reverter a situação atual no mercado da habitação e, para tal, é necessário construir mais e reabilitar mais. O aumento da oferta está realmente nos planos do novo governo, prevendo a criação de parcerias para construção e reabilitação em larga escala de casas e também de alojamentos para estudantes. Além disso, se a promessa do governo se concretizar, a partir do dia 1º de janeiro de 2025, haverá, então, benefícios para jovens até 35 anos que quiserem comprar a sua primeira casa em Portugal com a isenção de IMT e imposto do selo, o que diminui os gastos na hora da compra. Me diz aí o que você acha dessas medidas, dessa nova direção com esse novo governo. Lembrando que é no programa do governo que constam ali as linhas gerais com que o novo executivo pretende governar nos próximos 4 anos e meio até 2028. Posteriormente, algumas dessas ações passarão por votação no parlamento com a aprovação dos deputados. Eu vou estar aqui acompanhando tudo e trazendo as informações sempre para você. Combinado? Fala aí o que você acha aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Eu sou a Ana Carolina Braga e é esse o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau.